Olá pessoal, vamos mostrar para vocês aqui um caso de uma redução de sorriso gengival com ortodontia lingual. Esse é um caso clínico de uma paciente de 23 anos e a queixa maior dela era a exposição de sorriso, exposição gengival. Só que antes disso eu preciso derrubar o mito aqui para que todo mundo saiba. Veja esse trabalho que interessante. Eles pegaram aqui, fizeram estudo com 120 pacientes e colocaram vários tipos de aparelhos. Ortodontia convencional, os prácticos normais, ortodontia autoligado, ortodontia lingual e invisalign, liandores. E por incrível que pareça, deram um questionário para os pacientes e perguntaram para eles como é que foi o nível de dor no primeiro dia, depois de 24 horas, depois de 36, depois de uma semana, depois de um mês. E aí você tem 24 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias e depois de 30, de mais que 7 dias. E a técnica lingual, ela é a que aparece como menos na escala analógica de dor, ela aparece com menos nível de dor. E esse é um estudo muito sério, publicado numa revista encontrada na PubMed, o maior indexador de saúde que existe. Então, é inquestionável. A ortodontia lingual, ela incomoda, sim, os primeiros dias, né, essa experiência nossa e depois ela passa desapercebida esteticamente. E para os pacientes, eu acho que o único incômodo que tem, ou o maior incômodo, é com relação à higiene. Isso é inquestionável, que os alinhadores são superiores. E falam assim, ah, mas a técnica lingual é muito difícil, ninguém quer fazer. Olha, gente, nos Estados Unidos, acabaram de fazer essa pesquisa em 2021 agora, 25% dos ortodontistas praticam técnica lingual, um quarto. Aqui no Brasil, eu creio que nem 2% ou 3% estejam praticando de rotina essa técnica. Então, olha a sorrisão, olha a exposição gengival que tem aí. Então, nós vamos ter esses objetivos aí no nosso tratamento. Então, colocamos os bractes linguais e quem está acostumado com essa imagem sabe muito bem que aqui está sendo aplicada uma força de intrusão nos dentes superiores e inferiores. Claro que a gente consegue setorizar isso de algumas maneiras, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós aqui concentramos a nossa energia em intruir os dentes superiores dessa paciente. Então, fomos, utilizamos esse contato anterior de dentes com os bractes para fazer essa intrusão. Então, aí você tem aí uma progressão que é na fase transitória lingual, fase T, que a gente chama, a gente já escreveu isso no nosso livro em 2012, 2011. E depois de 30 dias, aí está o que a gente vê, a desocusão que havia no posterior, já se consolidou, já não existe mais, os dentes estão ocluídos. Significa que os dentes anteriores se intruíram e o resultado clínico, gente, é fantástico. O resultado clínico é formidável. Claro, a paciente aqui é uma portadora de classe 2, nós vamos colocar mini implantes ainda, aqui está uma nível anacolodispé, aquela coisa toda, que a gente já sabe da autonomia fixa, nada diferente com relação à autonomia fixa. E com a progressão do tratamento, colocamos lá mini implantes, estamos fazendo aí a digitalização, ao mesmo tempo fechando o overbite e o overjet da paciente, aí como as guias já estão bastante bonitinhas e ainda em tratamento, esse bráquete aqui é o Inovation L, que nós usávamos mais até meados de 2016, 2017. E aí a oclusão com o aparelho ainda, a oclusão final da paciente. Os últimos detalhes de finalização, estão vendo que tem algumas dobrinhas. Ah, para eu falar em dobrinha, eu não gosto de fazer dobrinha, o ortodontista pode dizer, bom, mas pelo menos hoje nós estamos nos sistemas CAD-CAN, e o Octopus está incorporado nessa filosofia de colocar os brackets posicionados por tecnologia digital, que não nos isenta de fazer dobras, porém coloca nas nossas mãos uma tecnologia muito melhor de posicionamento de brackets, fazendo com que nossa finalização seja mais fácil e compatível com aquela condição de nós dobrarmos menos, individualizarmos menos os arcos. Então, seguindo com a nossa paciente, ela acabou fazendo uma mentoplastia, só uma plástica aqui no mento, ela também fez nariz, uma posição aí melhorou o nariz e teve essa alteração magnífica de perfil com esses pequenos procedimentos. Então, aí você tem aí a solução final do caso, sem nenhum tipo de procedimento cirúrgico, nós conseguimos intruir procedimentos cirúrgicos relacionados à redução do sorriso gengival, nós conseguimos aí fazer uma redução expressiva da exposição de gengiva desta paciente. Então, estão aí as relações finais, inicial e final. Eu não podia deixar de comentar com vocês, estamos voltando nossos cursos presenciais, em março, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, nós vamos ter nosso curso de ortodontia híbrida, nós não falamos mais de técnica lingual unicamente, falamos técnicas híbridas, mesclamos as técnicas, e depois nós vamos ter os cursos no Equador e no México, pelo menos no primeiro semestre, são esses cursos do nosso primeiro semestre, e são esses cursos que nós temos já agendados. Estão convidados para conhecer a programação no nosso site, que aparece aí embaixo. Obrigado. Obrigado.